Bom dia a todos, o meu nome é Macarena Segal, eu sou parte do start do LACNIC e serei a mestra de cerimônias do evento. Bem-vindos ao LACNIC 33, nosso primeiro evento online. Obrigada aos mais de 100 assistentes por estar conectados e querer participar desta sessão informativa para os associados e a comunidade do LACNIC. Gostaríamos de ter podido compartilhar este evento com todos vocês como estava previsto em Cali, na Colômbia. Devido às circunstâncias atuais, não podemos, mas esperamos que estejam passando por esta situação de emergência sanitária mundial da melhor maneira possível. É uma honra para o LACNIC poder contar com a sua participação ao longo desta semana. O objetivo deste evento online é manter o espírito dos eventos presenciais. Para isso, estão todos convidados a participar das diversas sessões e tutoriais, baixar o app para poder fazer networking com os outros participantes e seguir o hashtag LACNIC33 nas redes sociais. Antes de continuar, gostaria de avisar que começamos a gravar a sessão. Desta maneira, qualquer pessoa interessada poderá vê-la novamente nas próximas horas. Quanto à dinâmica da sessão, quero lhes contar que o microfone não estará ativo para os participantes. Portanto, se tiverem perguntas sobre o conteúdo da apresentação, pedimos que as enviem pelo painel de perguntas e respostas. Se quiserem fazer comentários mais gerais ou logísticos, pedimos que os façam pelo bate-papo ou chat. As perguntas serão respondidas no final de cada bloco, ou seja, depois que Laura Kaplan e Warden Maia façam suas apresentações. Mas vocês já podem ir escrevendo as suas perguntas durante a apresentação, mencionando o seu nome e a sua organização. Lembrem que podem fazer consultas em inglês, espanhol ou português. As perguntas serão lidas tanto no idioma original como no do apresentador, para que todos os participantes, inclusive quem fez a pergunta, possam entendê-la. Para tentar chegar ao maior número de participantes possível e como ferramenta de apoio para a compreensão das apresentações, vamos oferecer a transcrição simultânea dessa sessão em três idiomas, espanhol, inglês e português. Para isso, devem acessar a página do evento e procurar no idioma de escolha o menu de transcrição simultânea. Nós gostaríamos de apresentar a vocês o staff do LACNIC que irá apoiar esta sessão. Giovanna Buteri será a nossa secretária da sessão, encarregada de controlar os tempos e as perguntas dos participantes para depois encaminhá-las ao orador. Pedimos aos oradores que prestem atenção às mensagens que a Giovanna lerá em voz alta para ir controlando o tempo. A equipe de operadores nos apoiará em diferentes questões técnicas e audiovisuais. Se houver algum problema com a minha conexão, Paulo Oteg continuará como mestre de cerimônias. O resto do staff estará, como sempre, à disposição para ajudá-los em vários assuntos. Vocês podem distingui-los pelo nome LACNIC Staff no bate-papo. Agora sim, vamos dar início a esta sessão informativa para os associados e a comunidade do LACNIC, cujo objetivo é compartilhar com os interessados um relatório de atividade de 2019 e o relatório financeiro que normalmente é apresentado na Assembleia Anual, realizada no evento de maio. É importante destacar que esta instância não substitui a Assembleia, que, como muitos sabem, foi adiada. Passamos a palavra a Laura Kaplan, gerente da área de desenvolvimento e cooperação do LACNIC, que vai falar sobre as diferentes iniciativas nas quais o LACNIC trabalhou durante os últimos meses e que estão dirigidas a toda a comunidade estendida, não só os associados do LACNIC. Com a palavra, Laura. Olá, muito bom dia a todos. Obrigada, Macarina. Eu sou Laura Kaplan, sou gerente da área de desenvolvimento e cooperação e venho compartilhar com vocês uma apresentação sobre algumas das ações que realizamos com a comunidade do LACNIC durante 2019. Vou compartilhar a apresentação. Marca, você me faz o favor de confirmar que dá para ver? Sim, Laura, dá para ver. Ótimo, muito obrigada. Bom, este é um relatório de algumas das ações que estivemos realizando com a comunidade do LACNIC durante os últimos meses. Em primeiro lugar, eu queria contar a vocês que a área de desenvolvimento e cooperação do LACNIC trabalha principalmente sobre a dimensão cliente-comunidade. Como poderão ver, esta dimensão, que abarca não só os associados, como também a nossa comunidade ampliada, foca nos projetos, ações e iniciativas que têm como fim o fortalecimento, o engajamento e a construção da comunidade do LACNIC e todos os espaços de participação. Como eu dizia no início, o que eu trago hoje é um resumo de algumas atividades que estivemos realizando com vocês e para vocês durante 2019. Estes três itens são um esforço no sentido de exemplificar algumas dessas ações sobre as quais falarei, uma por uma, seguindo a apresentação. Em primeiro lugar, eu queria contar a vocês que estivemos trabalhando na identificação de barreiras para a participação de mulheres técnicas. Muitos de vocês devem ter notado que nos nossos eventos temos uma participação de mulheres técnicas bem baixa. Nós estivemos avaliando o assunto e trabalhamos fazendo uma investigação em conjunto com pessoas da comunidade, tanto homens como mulheres, que nos ajudaram a poder identificar que tipo de barreiras essas mulheres estão enfrentando, que lhes impedem de participar nos eventos do LACNIC. Então, graças a essa investigação, podemos entender e organizar essas barreiras em quatro níveis, que são os que vocês veem na tela. E podemos separar alguns tópicos relacionados com questões individuais que englobam a insegurança, a confiança. O segundo nível de barreiras, que tem a ver com questões domésticas, ou responsabilidades, ou cuidados do lar. O terceiro nível, que ordenamos, tem a ver com os empregadores, ou o desenvolvimento profissional. E o quarto nível tem a ver com algumas dinâmicas que acontecem nos nossos eventos. Esta ordem, estas informações, nos permitiram entender e desenvolver iniciativas nas quais o LACNIC pode influir positivamente para permitir que as mulheres tenham uma participação mais plena e possam superar essas barreiras que entendemos que estão atuando. Desculpem, não posso passar para o próximo slide? Agora sim. Bom, graças a essas informações, entendendo como o LACNIC pode agir, o que fizemos foi desenvolver três iniciativas que implementamos durante 2019. A primeira delas aponta a trabalhar sobre esse nível individual, que eu comentava há pouco, e foi o relançamento do espaço de IT Women nos nossos eventos. Durante o evento do LACNIC 32, no Panamá, organizamos um workshop com o apoio de google.com.ui para questões de liderança. Isso nos permitiu trabalhar sobre o nível de desenvolvimento de capacidades em questões de liderança e fizemos uma atividade aberta tanto para homens como para mulheres. O segundo tema sobre o que trabalhamos foi o do nível doméstico, relacionado com a implementação da sala de cuidados nos nossos eventos. Tanto no LACNIC 31 como no 32, habilitamos salas de cuidados para que tantos pais como as mães possam ir aos eventos com seus filhos, deixá-los em boas mãos e poder acompanhar todas as sessões do evento. A terceira iniciativa sobre a qual trabalhamos tem mais a ver com as dinâmicas internas dos eventos do LACNIC e foi o desenho e lançamento do Código de Conduta da Comunidade do LACNIC. O Código de Conduta foi aprovado e entrou em vigência no LACNIC 32 e está em vigor hoje para todos os espaços de participação do LACNIC para garantir a participação plena de todos e uma boa diversidade envolvendo todas as pessoas da comunidade. O ponto seguinte que eu quero abordar tem a ver com o programa FRIDA. Embora esse programa FRIDA tenha mais de 16 anos de funcionamento como programa dentro do LACNIC, nós trabalhamos com força para reconstruir ou reestruturar alguns dos eixos sobre os quais vinhamos trabalhando para poder favorecer a comunidade técnica mais dura. O programa FRIDA, historicamente, apoiou financeiramente temas como a internet aberta e livre, acesso à internet e, apesar de que vamos manter esses temas dentro do programa FRIDA, temos a satisfação de contar a vocês que lançamos para a convocação deste ano um tema novo que é a estabilidade e a segurança da internet e que vai financiar projetos que trabalhem para favorecer a segurança, a resiliência e a interconexão e temas de operação de rede. O objetivo de tudo isso é poder incorporar dentro dos temas que financiamos e apoiamos através do FRIDA projetos que trabalhem sobre estas temáticas específicas e, ao mesmo tempo, que mantemos algumas das outras temáticas e questões da comunidade que também são importantes e que vínhamos financiando já há vários anos. Para os que não conhecem, o FRIDA é o Fundo para o Fortalecimento da Internet na América Latina e no Caribe e o que concedemos através do FRIDA são subvenções e prêmios para estas três temáticas que aparecem na tela. A convocação para apresentar projetos estará aberta até 22 de maio e queremos contar que, durante o evento, o estande do LACNIC está funcionando e tem muito mais informações sobre como candidatar-se, como são os processos, que tipo de organizações podem se candidatar a cada uma das coisas, em que etapas, etc. Também haverá anúncios no início e no final de algumas dessas sessões, portanto, prestem atenção porque há muitas oportunidades de financiamento para este ano. O último ponto que eu quero comentar é que está disponível e já foi publicado o livro sobre o desenvolvimento da comunidade do LACNIC. Este é um trabalho realizado em conjunto com ICANN, Internet Society, LAC, LACTLD e LACNIC. O projeto de elaboração deste livro busca plasmar os desafios regionais e globais que surgiram com o aparecimento do LACNIC e com a consolidação da comunidade do LACNIC. Este livro não é uma história cronológica, é mais uma série de memórias e entrevistas a mais de 45 referências da comunidade que contam como foram esses desafios e como foi sendo construído o que nós conhecemos hoje. E também algumas perspectivas de como é possível evoluir no futuro. Então estão todos convidados a ler esse livro, está pendurado na página web do LACNIC em capítulos, como podem ver. E convidamos alguns dos que estiveram participando e que são parte dessa história, mas também as pessoas novas que têm uma função na comunidade e que pode lhes ser útil para entender quais foram esses desafios e aprender um pouco mais da história. Com isto, finaliza então o relatório destas atividades que realizamos com a comunidade do LACNIC durante 2019 e quero agradecer pela participação de vocês e dizer que espero que aproveitem muito o LACNIC 33 e fico atenta a comentários e perguntas depois que termine a apresentação seguinte. Obrigada. Muito obrigada, Laura. Como você bem dizia, o espaço de perguntas fica para depois da próxima apresentação. Às vezes chegam perguntas sobre o tipo de atividade nas quais a diretoria se envolve regularmente. E por isso nós do LACNIC achamos oportuno apresentar um relatório resumindo as atividades que a diretoria atende no ano. Para isso convidamos a Barnard Maia, presidente da diretoria do LACNIC, para que apresente o relatório. Adiante, Maia. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Varden Maia, eu sou membro da diretoria do LACNIC e seu atual presidente. Muito obrigada a todos por participar deste evento online. Esperamos que todos estejam passando por esta situação difícil da melhor maneira possível. Claro que gostaríamos de estar presente e realizar a nossa tradicional reunião, encontrar todos os amigos, todos os membros da comunidade. Mas como isso não é possível, vamos tentar fazer deste evento online o melhor que possamos. Ontem, ficamos felizmente surpresos com a participação significativa nos tutoriais de PV6 e esperamos que estes números sejam igualmente bons para todas as outras atividades que teremos neste LACNIC 33. Quando estávamos planejando a reunião de Kali, decidimos criar este espaço para conversar um pouco sobre o funcionamento, a comunicação e as atividades da diretoria do LACNIC. E este documento, esta apresentação, é esta apresentação que eu gostaria de mostrar. Vou compartilhar a minha tela. Neste relatório, vamos falar principalmente da estrutura da diretoria, a forma de operação, a forma de comunicação, quantas reuniões mensais, quantas reuniões anuais e como são essas reuniões e as suas informações. Vamos apresentar também alguns documentos nos que a diretoria trabalha e alineamentos do ano 2019. As resoluções mais importantes e relevantes e outros temas e aspectos nos quais a diretoria se envolveu em 2019. Começando inicialmente pela estrutura da diretoria e seus comitês e outros órgãos. Como sabem, a diretoria está formada por sete membros eleitos pelos associados. E aqui estão nomeados estes membros com seus respectivos cargos. Os cargos são distribuídos, não é uma eleição direta, eles são distribuídos internamente. Todos os anos é feita uma distribuição dos cargos e aqui também aparece o país de origem dos eleitores. Lembrando que há limites de participação para, no máximo, dois de cada país e, no máximo, também um de cada organização. Há regulamentos de compatibilidade e uma série de restrições para tentar fazer do board um grupo de pessoas diversas e com bastante representatividade na região. O mandato dura três anos e, para fazer uma rotação de diretores, temos eleições anualmente. Há anos que são dois membros e um ano em que são três membros para completar o total. Também temos os comitês internos, como, por exemplo, o comitê de investimentos, o comitê de ética e o comitê de riscos. Cada diretor tem a sua participação distribuída nos distintos comitês, bem como representante da diretoria em NRORC e ASO-AC e também como jurado do prêmio Trajetória. Lembrando que há um diretor executivo que é contratado e que participa em todas as reuniões da diretoria com direitos equivalentes ao de um diretor, mas sem direito de voto. Sobre a operação da diretoria, como é a rotina da diretoria? Inicialmente, a forma principal de comunicação dos diretores é através de listas de e-mails, algumas listas de e-mails para toda a diretoria e listas separadas também para os comitês. Claro que existe também um grupo mais informal de WhatsApp para a troca de mensagens rápidas, Mas a forma oficial de decisão, quando há algum tipo de votação online, essa forma é feita através das listas de e-mail. Há reuniões virtuais todos os meses, reuniões mensais e em 2019 tivemos nove reuniões de duas horas cada uma, janeiro, fevereiro, março, abril, junho, julho, agosto, setembro e novembro. E também as reuniões presenciais que normalmente acontecem nos eventos do LACNIC. No ano passado, em maio, LACNIC 31, em outubro, LACNIC 32 e em dezembro, em Montevidéu. Os comitês internos são criados para tratamento detalhado de temas como investimentos, finanças e como comitê de riscos. Quanto aos resultados dessas reuniões, é muito importante lembrar que são resultados públicos, porque a transparência é um valor fundamental do LACNIC e a diretoria e o staff fazem muitos esforços para facilitar o acesso dos associados, da comunidade e de qualquer pessoa interessada em obter informações relevantes para a organização. No nosso site, temos a parte de transparência e, se acessarmos essa parte, vamos ver muitos conteúdos importantes, os documentos principais e também as reuniões, todas as reuniões da diretoria. Aqui podemos ver as 12 reuniões, nove virtuais e três presenciais, suas respectivas atas e também a ausência ou presença dos diretores. Sobre os documentos e lineamentos da diretoria, um papel importante da diretoria é a criação e manutenção de uma série de documentos para dar suportes para dar suporte às atividades do LACNIC. Esse tempo e esforço dedicado pela diretoria tem como objetivo garantir espaços de participação do LACNIC que sejam inclusivos, integradores, seguros e que favoreçam a troca de ideias mais amplas e diversas. Em 2019, criamos os seguintes documentos de políticas e lineamentos em coordenação com o staff e com a comunidade. A definição e o funcionamento de comitês da diretoria, o lineamento de transparência e o código de conduta da comunidade do LACNIC. E também fizemos a revisão e atualização de várias políticas e lineamentos que foram criados em anos anteriores, como o código de ética, a política de reserva operacional, o processo de administração e gestão de riscos do portfólio de investimentos, a política de gestão de riscos, a política de viagens da diretoria, comissões e membros do ASU-AC, o procedimento de distribuição de cargos da diretoria, o procedimento de eleição de representantes da diretoria, o processo de voto eletrônico e o procedimento para isenção de cotas de membros. Sobre as resoluções mais relevantes da diretoria, em 2019, muitas delas são resoluções recorrentes, que no início do ano, em janeiro, fizemos a designação de cargos da diretoria, designação de comitês e outras representações, a definição do calendário de reuniões da diretoria, a aprovação do calendário eleitoral anual. Em fevereiro, depois de muita discussão e muitas ponderações, aprovamos os objetivos do diretor executivo, aprovamos a convocação da Assembleia Ordinária, aprovamos o relatório financeiro anual, e, em junho, a ratificação de propostas de políticas, LAC 2019-1, que foi a política de transferência de recursos entre os rios, e o LAC 2018-7, qualificações de sua alocação. Outras resoluções, também importantes, incluem a aprovação de recomendações da Comissão Eleitoral sobre ajustes a processos eleitorais, a reestruturação do prêmio Trajetória, a aprovação de solicitações de isenção de aprovações, aprovação e assinatura de procurações, e apelação ao processo de política LAC 2018-13. Pela primeira vez, a diretoria foi acionada para, depois da mudança no PDP, a diretoria tem também a função de analisar eventuais apelações, e também pela primeira vez, a diretoria foi acionada para esta apelação de processos de política. Outras resoluções que foram amplamente discutidas na diretoria, tiveram como resultado documentos, que são o posicionamento do LACNIC sobre o bloqueio de sites na internet, que está neste link, e o posicionamento da diretoria para acelerar a implementação de IPv6 na região. Outros temas informativos discutidos na diretoria em 2019 são temas mais relevantes que o staff apresenta à diretoria. São os relatórios financeiros e de investimentos trimestrais, são os relatórios de auditoria e visita de comissão fiscal, são as avaliações de cada evento do LACNIC, são os relatórios de acompanhamento do plano operacional, o relatório de riscos e vários relatórios de algumas áreas operacionais do LACNIC. Quero deixar aqui o meu testemunho de que esses relatórios que são preparados pelo staff têm uma alta qualidade, são muito profissionais e são cheios de detalhes importantes que facilitam o trabalho da diretoria de analisar os dados. Então, meus parabéns a todo o staff, aos gerentes, a todas as outras pessoas envolvidas, ao coordenador também, que é o nosso diretor executivo. Mas nós realmente observamos nos últimos anos que nos últimos anos chegamos a um nível de profissionalismo muito alto. Sobre outros assuntos e sobre eventos, uma das preocupações da diretoria é a constante revisão e constante vigília do estatuto do LACNIC, fazendo adaptações que são necessárias para atualizar e manter o nosso documento principal, que é o nosso estatuto, alinhado com a atualidade. Nós trabalhamos e fazemos preparações de assuntos que serão apresentados na Assembleia no próximo ano. A diretoria também se envolve apoiando o staff em diversos temas, como identificar e aproximar hosts potenciais para os eventos anuais, aproximar potenciais patrocinadores para os eventos e acompanhar o staff da área em reuniões de alto nível com financiadores de projetos de cooperação. Finalizando, gostaria de mencionar que alguns eventos que tiveram participação em nome do LACNIC foram o acompanhamento da visita da Comissão Fiscal, a celebração dos 50 anos da internet no LACNIC, na Casa de Internet, e a participação de alguns diretores em cafés da manhã com candidatos presidenciais no Uruguai. Muito bem. Este foi um breve relatório das atividades que eu espero que ajude a compreender o que a diretoria do LACNIC faz. E, para terminar, eu gostaria de mencionar e agradecer a todos os meus pares na diretoria por toda a sua dedicação e paciência, e principalmente pela constante busca de consensos. Desde que eu estou na diretoria, todas as decisões foram por consenso. Com frequência, são processos longos, de muita discussão, são processos muitas vezes cansativos, mas, no final, os resultados são bons e bem estruturados. É assim que eu acho que uma organização como o LACNIC deve nortear as suas decisões e seus documentos de governança. Muito obrigada. Estou pronto para responder a perguntas online ou por e-mail. Será um prazer poder responder a qualquer pergunta que vier da comunidade. Muito obrigada. Muito obrigada, Maia. Foi um relatório muito completo e diverso das atividades realizadas. Embora o LACNIC seja uma organização técnica, diretoria, como vocês ouviram, atende questões muito gerais, não só técnicas. Temos uns minutos agora para responder algumas perguntas antes do intervalo. Giovana, você pode compartilhar as perguntas dos participantes? Obrigada. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Obrigada. Sim, temos aqui uma pergunta para a Laura Kapla do Sr. Gianquiro. E a pergunta diz assim, o programa Frida só vai dirigido a organizações ou uma pessoa que, por exemplo, é um freelancer pode criar uma equipe de trabalho, fazer uma proposta e participar? Muito obrigada pela pergunta. A resposta é que não podem se apresentar indivíduos, mas sim grupos de trabalho e organizações. Não é necessário ter personalidade jurídica. Então, você poderia armar uma equipe de trabalho e apresentar uma proposta. De qualquer maneira, eu quero compartilhar com vocês um e-mail para as perguntas concretas sobre todas as questões relacionadas com o Frida para todas as pessoas que tiverem alguma dúvida. Frida, arroba, lacnic.net E eu coloco aqui. Obrigada, Laura. Giovanna, temos alguma pergunta a mais? Macarena, por enquanto, acaba de chegar uma nova consulta. É do Sr. Jorge Abraham. E a consulta é, eu sou da universidade e hoje a metade dos nossos estudantes estão desconectados. Como eles podem se apresentar pela universidade? Não sei se entendi bem se a pergunta tem a ver com projetos do programa Frida. Sim, é sobre isso. O Sr. Jorge não está confirmando. Se eu entendo bem a pergunta, se a universidade pode apresentar, pode apresentar-se com um projeto que procure essa melhor conexão, podem também se organizar os estudantes através de um grupo e apresentar o projeto. Como eu dizia há pouco, não é necessário ter personalidade jurídica, então eles podem se organizar e apresentar todos juntos. Isso responde a sua pergunta? Sim, muito obrigada. Alguém mais quer fazer uma pergunta? Por enquanto não temos mais perguntas, Macarena. Muito obrigada, Giovana, Laura e todos aqueles que enviaram perguntas. Agora vamos ter um descanso de 10 minutos e voltamos novamente daqui a 10 minutos. Sejam bem-vindos, todos e todas. Obrigada. Mais dos 240 conectados a esta sessão, lembrem que vocês podem fazer consultas em inglês, espanhol ou português. As perguntas serão lidas tanto no idioma original como no idioma do apresentador para que todos os participantes, inclusive quem fez a pergunta, possam entender adequadamente. Lembramos que nesta sessão estamos oferecendo serviços de transcrição simultânea em três idiomas, espanhol, inglês e português. Para isso, devem acessar a página web do evento e buscar o idioma correspondente no menu de transcrição simultânea. Deixaram espaços de perguntas e comentários breves no final das duas apresentações que vêm a seguir. Por favor, lembrem-se de fazer as perguntas no painel de perguntas e respostas. Convidamos agora o diretor executivo do LACNIC, Oscar Robles-Caray, que vai apresentar o relatório anual de 2019. Tradicionalmente, apresentamos este relatório em cada assembleia anual ordinária aos associados do LACNIC. Como vocês sabem, a assembleia foi adiada, mas achamos relevante fazer este exercício de prestação de contas de qualquer maneira, tanto para os associados do LACNIC como para qualquer membro da comunidade que esteja interessado nas nossas atividades. Com a palavra, Oscar. Macarena, muito obrigada a todos vocês que nos acompanham. Antes de começar com a minha apresentação, eu gostaria de aproveitar para cumprimentar não só os associados do LACNIC que estão nos acompanhando nesta sessão, mas todos os amigos da comunidade que nos seguem e que normalmente participam dos nossos eventos. Já teremos a oportunidade de novamente estar juntos nos próximos eventos que eu tenho certeza que vamos organizar. Esta semana vamos continuar trabalhando pela internet, internet que não só nos dá de comer, mas também que mostrou ser realmente uma ferramenta essencial para as atividades produtivas e também afetivas nessas circunstâncias especiais. Então, aqui vão as minhas saudações a todos e esperando que estejam com saúde nesta situação. Passo a minha apresentação e gostaria de comentar que embora a Assembleia de Membros tenha sido adiada, como foi mencionado pela Macarena, não quisemos deixar passar a oportunidade para apresentar esta informação das atividades, esta revisão de assuntos e esforços realizados não só para os nossos associados, mas para toda a comunidade que participa nos nossos eventos. Alguns deles, inclusive, em colaboração com algumas das organizações regionais da internet. Então, sem mais, passo a esta revisão anual, como também foi mencionado pela Laura, estas atividades estão definidas pelo nosso plano estratégico. Eu vou falar com vocês, então, contar a vocês as perspectivas que nós estabelecemos, primeiro, aquelas atividades dirigidas aos nossos clientes, chamamos assim, e aos nossos associados e também a toda a comunidade. Uma abordagem de serviço para essas duas grandes comunidades. Depois, vamos falar sobre os processos e aspectos de capital humano e, finalmente, a sustentabilidade financeira. Essas serão, então, as quatro perspectivas e, obviamente, com uma ênfase muito importante na parte dos clientes e dos associados e da comunidade. Como vocês sabem, os recursos de IPv4 cada vez têm uma data mais próxima de terminar, não vai chegar este ano, não vamos terminar este ano sem que chegue a data de término do espaço de IPv4. No entanto, continuamos tendo um aumento importante na quantidade de espaço alocado neste ano, ou melhor, em 2019, nós alocamos 8% a mais de recursos que durante 2018. Também, durante 2019, registramos 18,5% a mais de associados dos que já tínhamos até então. E, com isso, chegamos a, passamos de 10 mil associados no final do ano. Hoje, temos 10.500 associados e, obviamente, as categorias inferiores são as que mais associados têm. E, aqui, podemos ver na cor rosa ou fúcsia, dependendo como cada país chamar, a categoria mais inferior, que fica, que está por baixo de 2019, tem uma quantidade de associados importantes graças às modificações que foram feitas não só nas políticas definidas por vocês, pela comunidade, mas também na mudança estatutária que permitia a criação dessa categoria para alocar a associação àqueles que pediram uma barra 24. Grande parte deste crescimento aconteceu graças aos pequenos ISPs. Durante 2019, o LACNIC fez esforços importantes para participar em eventos desta comunidade. Tivemos a sorte de encontrarmos com muitos deles em alguns dos eventos deste ano. tivemos mais de dez eventos iam ser onze mas um deles foi cancelado cancelado o evento que ia ser na Bolívia por diferentes circunstâncias mas mesmo assim pudemos estar com muitos deles mais de 4.500 participantes nesses dez eventos alguns deles foram em nível regional outros em nível nacional e outros mais locais. No entanto esta participação de levar informação dos requerimentos para solicitar espaço dos benefícios de ser associado do LACNIC gerou um grande interesse por ser parte por ser associado do LACNIC e tanto a Colômbia como o México Equador Argentina tiveram um aumento muito importante nos membros graças a essas categorias vendo por exemplo esses crescimentos temos este gráfico que eu não tinha mostrado antes mas que achamos interessante compartilhar com vocês porque mostra tendência no crescimento de alguns dos associados de alguns países as mudanças na inclinação mostram indicam alguma situação favorável ou desfavorável em algumas razões no caso do Equador por exemplo nós vemos um crescimento interessante nos últimos três anos na Colômbia a partir do ano passado também se vê um crescimento interessante não aconteceu a mesma coisa no Chile que apresenta uma mudança na inclinação mais para baixo eu deixo essa informação essa apresentação disponível para que vocês possam revê-la com mais detalhes mais tarde as políticas que a comunidade aprova e discute na nossa região entre elas temos as transferências dentro da região as transferências de recursos dentro da região esse é um relatório de 55 transações que foram realizadas entre os RIRS no que vai da aplicação desta política 23218 e na qual se transferiram cerca de 305 mil endereços IPv4 grande parte dos esforços que fazemos estão orientados aos serviços aos nossos associados este ano liberamos entre outras coisas quatro serviços para os associados o mais relevante deles é o Internet Routing Registry ou IRR que é um novo canal para definir e expressar políticas de roteamento e com isso contribuir para a segurança e a estabilidade da internet fizemos fizemos isso baseando-nos em informações que estão no RPKI e como somos fonte dessa informação achamos que é muito mais confiável este processo esse serviço foi liberado no final de 2019 e hoje já está disponível para todos os associados que se conectam através do console de administração de Milaknik outro serviço que está em fase beta e que em breve estará numa fase mais estável já pode ser utilizado hoje é um serviço de geolocalização neste serviço vocês de forma pessoal podem identificar a localização geográfica dos seus recursos para que sejam usados por fornecedores de conteúdo outro dos serviços que nós liberamos durante o ano passado foi o API do Milaknik para que alguns operadores possam usar de forma mais massiva sobretudo aqueles que tem uma quantidade importante de recursos o API Milaknik liberamos também RPKI no modo delegado isso complementa a oferta do serviço RPKI com o qual o NIC Brasil por exemplo pode oferecer o serviço de RPKI a sua comunidade diretamente e com isso o serviço de RPKI ou a ferramenta RPKI está à disposição de todos os membros do Milaknik não só os clientes diretos do Milaknik mas também aqueles diretamente por exemplo com o NIC México e com o NIC Brasil continuando então com os nossos esforços com os associados grande parte também do esforço que fazemos está dirigida a aproximar vocês associados da nossa vida institucional não só pelos serviços que oferecemos mas também acreditamos que é importante que participem dentro dos processos estatutários por exemplo a Assembleia que é feita anualmente no ano passado nós tivemos essa Assembleia em Punta Cana e se apresentaram 158 associados um número importante se levamos em conta que o normal em média é de 150 associados por Assembleia temos também além da Assembleia as eleições estatutárias essas eleições são a Comissão Eleitoral que teve seis candidatos para preencher uma vaga e da qual saiu eleito Horácio Tedesco a Comissão Fiscal também teve o seu processo eleitoral e foram apresentados nove candidatos para também preencher uma vaga e foi eleito Aristóteles Dantas Horácio Tedesco da Argentina e Aristóteles Dantas do Brasil e finalmente a terceira da terceira eleição estatutária que foi a da diretoria se apresentaram 13 candidatos para cobrir duas vagas e votaram mais de 1.500 organizações que é 18% do padrão eleitoral e saíram eleitos Wagner Maia e Javier Salazar Brasil e México respectivamente como vocês devem lembrar temos um programa de visitas associados com o que procuramos nos aproximar em geral com toda a região mas principalmente enfatizando as cidades onde dificilmente existe participação nos nossos eventos e procuramos então aproximar informação sobre a relevância de ser membro do LACNIC todos os serviços que oferecemos e que liberamos ano a ano os direitos aos quais os membros têm acesso e também com a ideia de levar a eles informações técnicas que discutimos nos nossos eventos em 2019 visitamos Belize Costa Rica Curaçao Equador e Panamá e este ano tínhamos o plano que aqui indicamos que dificilmente vamos poder cumprir ao pé da letra mas faremos o melhor possível para chegar perto de algumas das comunidades as quais não chegamos ainda essa é a parte de associados por outro lado temos também a parte da comunidade o resto da comunidade aqueles que não necessariamente têm recursos e que participam claro por seu interesse nessa internet estável segura e resiliente e que também valorizamos amplamente temos uma ferramenta de capacitação online é um serviço que chamamos Campus LACNIC e no ano passado através dessa ferramenta liberamos três cursos de introdução a IPv6 em inglês ou IPv6 básico como chamamos agora foi publicado ou foi gerado também em inglês liberamos também o curso de introdução à gestão de redes e o curso introdutório de segurança em redes todos esses são autogeridos são os três cursos de autogestão durante 2020 no Campus LACNIC vocês já vão poder ver os cursos que liberamos IPv6 em redes massivas e um curso introdutório de governança da internet que terão brevemente na oferta de serviços e de cursos no Campus LACNIC então estejam atentos a esta oferta no ano passado tivemos uma participação muito importante no Campus LACNIC de 6.764 inscritos e quase 50% deles concluíram o curso o que é um nível de conclusão bastante alto para a média em 2018 tivemos 4.400 inscritos por isso houve um aumento muito importante na participação dos nossos cursos que para nós é uma ferramenta essencial por ser a única forma de fazer contínua capacitação em aspectos técnicos e em alguns aspectos não tão técnicos não só isso mas esses cursos também tiveram uma ampla satisfação como podem ver no gráfico todos eles com valores acima de 92% de satisfação e junto com a oferta de capacitação formal que temos também temos webinars que organizamos relacionados com temas que acreditamos que vão ser de importância para todos vocês organizamos um webinar com o motivo da celebração dos 50 anos da internet e convidamos os fundadores precisamente alguns dos chamados pais da internet Steve Crocker Charles Klein e Leonard Klein e alguns outros cursos orientados a IPv6 e claro também o webinar relacionado com o IPv6 ou IPv6 Day ao todo tivemos cerca de 3 mil participantes nesses webinars que se somarmos aos cursos online estamos falando de cerca de 10 mil participantes na região em toda a nossa oferta de capacitação formal e webinars também dedicamos esforços importantes e muita energia à organização dos nossos eventos que não são só para os nossos associados mas também para as nossas organizações irmãs na região para o resto da comunidade técnica para continuar construindo esta comunidade em diversos temas tanto técnicos claro mas também na construção e definição das políticas das regras que regem os nossos regulamentam os nossos serviços tivemos uma muito boa avaliação nos nossos eventos em ambos os eventos com uma participação acima da meta e uma satisfação e isso nos enche de orgulho por ter esse nível de aprovação porque realmente nos permite identificar os aspectos que vocês valorizam não só dos membros mas também todos aqueles participantes do nosso evento a satisfação com a agenda com o evento em geral sempre tem um valor para realizar esses eventos é essencial que tenhamos um nível de patrocínio adequado e tivemos um aumento não só na quantidade de entidades que nos patrocinaram mas também no montante que recebemos daqueles que nos ajudam com o seu financiamento durante 2019 assinamos também acordos anuais com Amazon com D6 Telecom Manager Netflix e três bianuais com Facebook Adrex e Nick BR todos eles são essenciais como eu dizia para manter a qualidade destes eventos que nós organizamos em 2019 concluiu um projeto multianual que tivemos no Haiti com fondos de IDRC no qual buscávamos desenvolver habilidades digitais no Haiti e aproximar a empregabilidade a uma parte da comunidade e fortalecer a internet nesse país o projeto foi bem sucedido realizamos diversas atividades e concluímos o projeto finalmente em dezembro de 2019 um aspecto muito importante é que esse esforço vai transcender porque é tomado por outras organizações como o Google para realizar esse mesmo esforço em outros países da América Central como vocês sabem nós realizamos também o projeto Ford que embora tenha sido iniciado com o NIC México em 2018 o trabalho significativo foi feito durante 2019 e são dois grandes elementos ou dois elementos relevantes para o projeto por um lado a parte técnica ou tecnológica que seria o validador que permite validar as informações das rotas BGP contra o RRPKI mas também está a parte menos tecnológica que é o monitoramento embora seja necessária essa ferramenta isso nos permite identificar não só a parte técnica mas também algumas ameaças à segurança do roteamento da internet com o qual nem sempre são aspectos técnicos nem sempre são falhas técnicas às vezes se trata de situações políticas e ter essa capacidade de monitorar é muito importante parte das nossas funções é promover a implementação de PV6 embora não sejamos os responsáveis finais dessa implementação nós dedicamos esforços importantes para conseguir que haja uma implementação efetiva realizamos muita capacitação sobre isso damos informações técnicas mas também informações estratégicas para os tomadores de decisão nós nos mantemos ligeiramente abaixo do nível global estamos acima de 20% em termos de tráfego circulado em PV6 na região talvez nesses últimos dois meses tenha aumentado um pouco se vocês consultarem essas fontes que eu mostro aqui podem ver que poderão ver que chegamos a 23% na região mas isso obviamente é por causa do home office o trabalho remoto a situação de isolamento que temos em muitos países mas achamos que em breve vamos chegar novamente ao nível de 21% depois que se estabilizar essa situação o importante é que há cada vez mais países realizando esforços ou mais que países operadores mais ISPs mais universidades organizações que estão realizando atividades para implementar IPv6 de maneira efetiva é preciso ter cuidado porque as médias enganam um pouco há países que estão muito avançados na quantidade de trabalho de implementação com IPv6 e outros que tem muito atraso nessa implementação então temos que redobrar esses esforços parte do esforço não é só técnico mas também de aproximar-nos como dizia aos tomadores de decisões no ano passado nós fomos a Bolívia e o Paraguai para falar com diversas organizações entre eles operadores associações de câmaras de TI agência de governo com o fim de estabelecer a relevância da implementação de IPv6 que não se veja mais como um aspecto que seja só tecnológico mas como um aspecto estratégico para o desenvolvimento da internet nesses países outro dos esforços que fazemos para ter uma melhor internet é o esforço de colocação de nós de root servers ou servidores raiz através do projeto mais raízes ao longo dos anos nós implementamos todos esses nós na região e embora não sejamos um operador de root servers os operadores nos procuram pela nossa capacidade de identificar entidades confiáveis e entidades que precisem desses nós ou onde seja relevante colocar colocá-los no ano passado colocamos o Suriname com o Telesur na Bolívia com o Conteco na Guatemala contigo no México com o Trans Telco se eu não me engano isso foi em Chihuahua até aí a parte de esforços para os associados e a comunidade passo agora a falar sobre os aspectos um pouco mais internos dos processos que temos para fazer uma para tomar decisões de forma efetiva há três anos a área de administração começou um projeto com o objetivo de ter sistemas de informações confiáveis para tomar decisões efetivas com isso nós geramos estas visualizações de diversos sistemas de diversas ferramentas que temos para aspectos de processos estratégicos e processos centrais e processos de apoio nos permite interconectá-los através de um visualizador e para poder tomar decisões e visualizar alguns aspectos que sejam sensíveis para as nossas discussões aqui vocês podem ver por exemplo a parte do mapa estratégico a parte de gestão de riscos embora sejam feitos em outro sistema independente esse visualizador nos permite concentrá-los e ver vários relatórios de uma forma muito efetiva e oportuna aqui vocês podem ver também algumas outras visualizações de sistemas relacionados com serviços de registro por exemplo o processo de desenvolvimento de políticas e também alguns processos de apoio que precisam de um esforço significativo no LACNIC como as questões de viagem tanto do staff como do resto da comunidade durante 2019 nos recertificamos da norma ISO 9001 e isto é muito importante porque nós já há alguns anos temos essa certificação e que é uma ferramenta que nos permite melhorar continuamente identificar aspectos que devem ser melhorados e obviamente para tornar os processos repetíveis é muito importante que nós façamos um follow up de todas essas recomendações que surgem ano a ano e este ano nós obtivemos essa recertificação sem ter qualquer observação e sem ter não conformidades no ano que vem vamos mudar de firma certificadora por uma chamada LSQA então o próximo selo que nós tenhamos que vamos ter vai ser diferente vocês podem identificá-lo na nossa página principal como parte da conclusão da nossa remodelação da casa da internet nos escritórios onde o LACNICS está situado nós já relatamos nos anos anteriores a remodelação nos permitiu ter um centro de dados formal com maior espaço onde conseguimos incorporar tecnologia de blades como mostramos aqui no slide isso nos permitiu virtualizar alguns serviços com essa tecnologia é muito mais eficiente nos dá mais disponibilidade e de alguma forma nos permite atender grande parte dos serviços de assistência aos associados e também ao resto da comunidade junto com os aspectos financeiros um aspecto fundamental para realizar todas essas atividades é o capital interno o desenvolvimento das pessoas faltam cinco minutos já há alguns anos nós demos uma atenção especial no desenvolvimento desse capital interno das pessoas que contribuem para fazer esse esforço e por oitavo ano consecutivo o LACNIC esteve no ranking das melhores empresas para trabalhar no Uruguai mas além disso obtivemos também a maior média geral da nossa classe na nossa avaliação chegando a 93 e além do histórico de ser histórica essa avaliação representa o esforço que nós colocamos para melhorar mesmo sabendo que estamos em níveis de excelência isso nos permite continuar atraindo talentos importantes talentos capacitados para realizar a missão do LACNIC mas também para manter o staff motivado colaborando nos projetos que são importantes para vocês aqui temos algumas estatísticas demográficas do nosso staff são 10 países junto com Uruguai ou seja 10 nacionalidades das pessoas que participam no staff 10% do staff faz trabalho online ou seja home office e graças a essa aprendizagem com o staff que trabalha online pudemos fazer esse trabalho o nosso trabalho durante a pandemia de uma forma mais fácil não foi tão complicado graças justamente a essa aprendizagem que tivemos com que continuamos tendo com o staff online podem ver a quantidade de pessoas trabalhando no LACNIC temos um número bastante estável há um aumento projetado para este ano a proporção de mulheres é superior a de homens temos 56 contra 43% mais ou menos a parte do capital humano finalmente nós dedicamos um esforço este ano para definir os valores organizacionais que é o que faz com que nós consigamos atingir os nossos objetivos sejamos bem sucedidos nisso primeiro é o compromisso que temos para trabalhar pela comunidade da internet por nossos associados sentimos orgulho pela nossa missão e sabemos que há o impacto que nós do nosso trabalho na internet como ferramenta para o serviço das pessoas estamos convencidos de que o sucesso é alcançado em equipe todos temos alguma coisa para dar nós nos esforçamos para conseguir cada dia um melhor resultado além disso cuidamos dos nossos colaboradores e nos comprometemos com o seu desenvolvimento promovemos o equilíbrio da vida profissional e pessoal em um ambiente descontraído positivo e saudável isso é importante porque o nosso processo para o nosso processo de recrutamento e não só na parte cultural mas também na parte dos objetivos do LACNIC finalmente a parte da sustentabilidade financeira Diego Mena vai apresentar essa parte com bastante detalhes e só me resta dizer que as auditorias que nós fazemos ano a ano nos NIRS fazemos de uma forma escalonada no ano passado fizemos no México e o resultado foi também totalmente da auditoria foi totalmente satisfatório este ano temos que fazer a auditoria no NIC BR e assim fazemos esse escalonamento gostaria de falar também um pouco sobre a nossa metodologia de regestão de riscos nós identificamos 153 riscos que atendemos anualmente depois de avaliá-los e aplicá-los temos cinco riscos residuais e esses são de maneira permanente e esses são os que nós informamos a diretoria ao comitê de riscos trimestralmente para que estejam todos atentos ao que acontece no ambiente do LACNIC em resumo 2019 foi um ano com muitos desafios na operação e no ambiente que nos fortaleceram a formalização dos procedimentos internos e com a diretoria como foi mostrado por Maia há alguns minutos isso tudo nos permitiu resolver desafios de uma forma bastante ordenada tivemos resultados extraordinários em muitos aspectos como a satisfação dos eventos vocês viram que os valores eram por cima de 90 às vezes 95% um excelente clima organizacional também com uma valorização de 93% muito bom e excelentes números financeiros que nos permitem uma posição mais certeira sobretudo numa situação como a que estamos vivendo hoje esta apresentação vai ficar disponível para todos se tiverem alguma pergunta que pudermos responder eu agradeço a todos pelo tempo pela atenção dispensada e mando um abraço virtual a todos vocês muito obrigada bom dia a todos espero que estejam bem hoje vou compartilhar com vocês o relatório financeiro da organização correspondente ao ano 2019 antes de mais nada e como para resumir e reforçar um pouco do que o Oscar falava no final gostaria de dar umas mensagens importantes primeiro lugar 2019 foi um ano muito bom não só do ponto de vista de execução do orçamento tanto de receitas como em gastos mas também pelo nível de execução de atividades e projetos que estavam planejados segunda mensagem é dar a tranquilidade da equipe diretiva da diretora do LACNIC e continua sempre com muita responsabilidade fazendo o seu trabalho o que nos permite ter uma boa solidez financeira nesses minutos que temos vamos analisar primeiro a situação financeira da organização ou seja o ativo passivo e o patrimônio os resultados com as receitas e os gastos operacionais e outros resultados não operacionais evolução das reservas do LACNIC e finalmente os relatórios ou de pareceres emitidos pelos auditores externos e a comissão fiscal vou compartilhar a apresentação se você puder me confirmar Macarena você pode ver a apresentação sim confirmada muito obrigado vamos começar agora com a análise do ativo que não é nada mais que os bens e direitos da organização ele está ordenado de forma decrescente em função do seu grau de liquidez nesse sentido o primeiro que nós temos é o dinheiro caixa e o equivalente caixa o saldo que temos no final do ano 2019 é maior do que mantínhamos no ano anterior em janeiro de 2020 foram concretizados investimentos em títulos de valores que levaram o montante dos fundos disponíveis a níveis de liquidez apropriados para o funcionamento operacional da organização em condições normais o aumento dos investimentos responde aos resultados positivos do ano por outro lado os créditos por membros implementaram um aumento 75% desse aumento responde aos registros nacionais de internet Brasil e México e 25% restantes provém da atividade própria dos membros do LACNIC os bens de uso e intangíveis tiveram um aumento de 226 mil dólares no ano esse aumento corresponde ao efeito líquido de por um lado altas ou investimentos realizados durante o ano na remodelação da casa da internet e no projeto de infraestrutura do novo data center isso chegou a 608 mil dólares por outro lado e com sentido contrário temos a depreciação anual desses bens por 580 mil dólares com o ponto E temos as contas de ordem que são fundos administrados pela organização por conta e ordem de terceiros o LACNIC participa de projetos colaborativos contra as organizações do ecossistema da internet com o objetivo de promover o desenvolvimento da internet dentro da região e para isso administra fundos por conta e ordem de terceiros vinculados a esses projetos adicionalmente funcionamos como secretaria para reunião regional preparatória do fórum de governança da internet LACGF e agora passamos a analisar o passivo e o patrimônio o passivo não é nada mais que as obrigações assumidas pela organização a variação mais significativa que temos aqui é a diminuição das dívidas comerciais esta variação se dava basicamente porque no fechamento do ano 2018 tínhamos um saldo com provedores vinculados à reforma ou remoderação da casa da internet e a importação de equipamentos para o projeto de infraestrutura do novo data center esses projetos terminaram em 2019 por outro lado a variação do patrimônio corresponde basicamente ao resultado positivo do exercício a seguir vamos mostrar a demonstração de resultados vamos começar pelas receitas operacionais pode-se ver aqui a composição dessas receitas começamos pelas receitas dos ISPs ou provedores de serviços da internet no ano 2019 foi o ano de maior crescimento na quantidade de novos membros 1.566 membros de aumento esse aumento se materializou tanto em nível dos registros nacionais Brasil e México como do próprio LACNIC da região do LACNIC quando continuamos com os end users tivemos um aumento importante como consequência de uma resolução de um governo da região que estabeleceu que para os organismos estatais haveria um prazo máximo de opção de protocolo IPV6 antes de 31 de dezembro do ano 2019 e terminamos com os ESNs cuja variação também positiva acompanha o crescimento dos membros em geral agora vamos ver as principais variações dos gastos operacionais ou despesas operacionais do ano começamos por honorários e serviços contratados embora tenha havido um aumento de 14% a respeito do ano anterior essa porcentagem de aumento está controlada por baixo de 9% do total de gastos operacionais da organização como nos últimos três anos o aumento da depreciação de bens de uso intangíveis tem a sua origem no aumento dos investimentos realizados no ano 2019 que mencionamos anteriormente quando falamos sobre o ativo basicamente os investimentos em infraestrutura tecnológica da casa da internet e algumas remodelações feitas na própria casa as viagens de bolsistas e expositores tiveram um aumento principalmente porque o hotel do evento de LACNIC 31 em Punta Cana era all inclusive e portanto seu custo foi superior à média dos eventos anteriores os gastos de serviço de manutenção do edifício diminuirão em relação a 2018 esta baixa nesses gastos nessa queda se deve aqui em 2018 durante o processo de remodelação da casa nós tivemos que alugar espaços de escritórios temporários que geraram gastos adicionais finalmente os gastos de manutenção de TI tiveram um aumento como consequência de custos maiores por licenciamento vinculado à atualização tecnológica do data center terminamos com a análise dos resultados do ano revisando o que foram os resultados não operacionais resultados diversos e financeiros dentro dos resultados financeiros os resultados financeiros por investimentos são os que apresentaram a maior variação esses resultados estão compostos basicamente pelos juros ganhos e o resultado da variação positiva ou negativa dos valores de mercado dos nossos títulos valores que temos no nosso portfólio de investimentos o total da variação positiva do ano de 128 mil dólares a respeito do ano anterior 30 mil dólares correspondem a maiores juros ganhos por aumento no portfólio de investimentos enquanto os restantes 100 mil dólares correspondem a variação positiva nos valores do mercado durante 2018 tivemos uma queda nos valores de mercado e já em 2019 houve um aumento nesses valores em 2018 tivemos uma queda de 54 mil dólares em 2019 tivemos um aumento de 44 mil e aí estão os 100 mil dólares de variação muito bem por que é tão importante para uma organização como o LACNIC ter reservas diante das diversas condições econômicas e mudanças que podem afetar o ambiente servem para garantir a sustentabilidade financeira do LACNIC no curto e longo prazo e por outro lado contribuir com a capacidade da organização para realizar a sua missão de forma contínua para esse fim a diretoria do LACNIC definiu oportunamente o monitoramento periódico por parte da própria diretoria como o Maia comentou dois tipos de reservas de diferente natureza e alcance uma reserva operacional para garantir a liquidez no curto prazo e depois também a reserva patrimonial com o fim de garantir a solvência no médio e longo prazo podemos ver abaixo um quadro com os valores do encerramento do ano de 2019 e os parâmetros definidos pela política de reservas onde temos estabelecido um valor mínimo um valor máximo e um benchmark no encerramento de 2019 tínhamos o coeficiente de reserva de 13,4 meses de gastos operacionais na reserva operacional e na reserva patrimonial de 21,4 meses no lado direito vocês podem ver um gráfico com a evolução histórica de ambas as reservas durante os últimos três anos e tendo finalizado com a análise das nossas demonstrações financeiras no encerramento do ano 2019 passamos agora a compartilhar esses dois relatórios emitidos por entidades totalmente independentes ao LACNIC que são os auditores externos de Deloitte e mais adiante vamos ver o relatório emitido pelos membros da comissão fiscal o resultado do relatório de auditoria independente do Deloitte é favorável com um parecer limpo sem ressalvas vou ler o parágrafo mais importante que é o da opinião auditamos as demonstrações financeiras do registro de endereços da internet para a América Latina e Caribe LACNIC expressos em dólares que incluem a situação financeira em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações de resultados integrais de mudanças no patrimônio líquido de fluxo de caixa pelo exercício finalizado nessa data e as notas nas demonstrações financeiras com o resumo das políticas contábeis significativas na nossa opinião as demonstrações financeiras anexas apresentam razoavelmente em todos seus aspectos significativos a situação financeira de registro de endereços de internet para a América Latina e Caribe LACNIC em 31 de dezembro de 2019 os resultados integrais de suas operações seus fluxos de caixa pelo exercício finalizado nessa data de acordo com normas contábeis adequadas no Uruguai para terminar compartilhamos o relatório emitido pelos membros da comissão fiscal trata-se também de um relatório favorável e passo a ler então o parágrafo mais importante que é o de conclusões conclusões primeira foi analisado o resultado da auditoria das demonstrações contábeis do exercício finalizado 31 de dezembro de 2019 realizado pela firma Deloitte como auditor independente o resultado dessa auditoria foi favorável e as demonstrações contábeis referidas apresentam razoavelmente em todos os seus aspectos significativos a situação patrimonial do LACNIC em 31 de dezembro de 2019 segunda derivada da análise realizada pela comissão fiscal do relatório do auditor independente e da documentação apresentada por ou requerida ao LACNIC concluímos que os lados apresentados refletem razoavelmente a situação patrimonial do LACNIC em 31 de dezembro de 2019 e aconselhamos portanto a sua aprovação pela Assembleia Geral conforme o estatuto do LACNIC muito bem aqui terminamos o relatório que queríamos compartilhar com vocês muito obrigado a todos Obrigada Diego pela sua apresentação considerando que alguns comentários e perguntas passamos a palavra a Giovanna para que redirija as perguntas aos expositores muito obrigado Maka a primeira consulta vem de Gonzales está dirigida a primeira apresentação do Oscar e pergunta é obrigatório ser associado ao LACNIC se eu sou uma pequena média empresa ou cooperativa Obrigado Diego não não é definitivamente não é obrigatório no entanto se o seu negócio o seu serviço é levar conectividade aos seus clientes e você é uma pequena média empresa ou uma cooperativa então a minha recomendação é que você se aproxime ao LACNIC para saber quais são os benefícios de ser um associado do LACNIC porque não só existe o benefício direto que é obter os recursos numéricos diretamente do LACNIC sem ter que depender do seu fornecedor do seu provedor mas também estão os benefícios associados como a capacitação os eventos nos que participamos para aproximar-te de organizações semelhantes de onde você poderá obter outros benefícios portanto em resumo não é obrigatório mas se você fornece conectividade aos seus clientes é amplamente recomendável muito obrigada Oscar a segunda pergunta também é para você Eric Vega pergunta que novos planos há para a região da América Central para continuar impulsionando a sua participação e o crescimento graças aos eventos da Costa Rica e Panamá será que isso funcionou nós não temos um evento específico para América Central mas estamos continuamente participando com organizações da região levando informação técnica mas também informações relacionadas à implementação de PV6 aos riscos de bloqueios por exemplo com organizações como com organizações com as quais participamos diretamente como membros setoriais então estamos muito perto dessas comunidades e no ano passado estivemos aí com os nossos associados como bem você disse no Panamá e na Costa Rica os eventos são muito frutíferos porque é uma maneira de estar perto dos associados que talvez não podem ir aos nossos eventos anuais e nós vamos para levar informações relevantes e para que eles possam aproveitar desde a implementação de tecnologias até a informação que pode ajudar também na oferta de seus serviços muito obrigada Oscar a próxima pergunta é de caráter financeiro vem do senhor Samuel Santos Ramos que diz bom dia consulta financeiramente como e quando e quanto impactou qual foi o impacto real estimado da covid-19 em nome eu respondo também o nome do Diego até hoje nós não observamos algum impacto significativo a diretoria esteve monitorando nos pediu que monitorássemos esse possível impacto desde o mês passado na verdade desde o início de abril nós estamos monitorando o impacto financeiro ouvindo os associados quando não podem pagar e sobretudo conhecendo tentando conhecer as ações que podemos realizar até hoje não tivemos um impacto significativo sabemos que vamos ter um impacto simplesmente vocês devem lembrar que há um processo de dilação há um processo onde os associados eles têm até três meses para pagar depois do vencimento e é quando nós percebemos que de fato um associado não pode pagar então portanto por enquanto não temos nada não temos um impacto significativo mas sabemos que isso vai vir e por isso estamos fazendo esse monitoramento bem de perto do desenvolvimento da questão da morosidade dos atrasos do pagamento em comparação com outros meses muito obrigada a próxima consulta também é para Oscar do senhor William as universidades que tipo de sociedade deveriam ser as universidades que tipo de associados devem ser temos só um tipo de associado do ponto de vista prático que são os que recebem recursos então o que determina a categoria da sociedade é a quantidade de espaço que recebem o que recebam no entanto hoje pelas limitações de PV4 só estamos alocando 250 a mil endereços dependendo das necessidades então se a universidade tem já tem recursos alocados por LACNIC já não pode solicitar mais espaço se é já é associado do LACNIC obviamente já está dentro da sua estrutura dependendo da quantidade de espaço que recebeu no passado então há uma classificação que vai desde nano a extra large dependendo desse espaço mas basicamente todos recebem os mesmos serviços independentemente dessa categoria muito obrigada outra pergunta do senhor Edwin Salazar bom dia minha pergunta é se diminuiu o número de requerimentos para ser membro do LACNIC pelo Covid-19 pela Covid-19 não não temos nenhuma redução nos requerimentos os requisitos basicamente estão estabelecidos no nosso processo de nas nossas políticas isso logicamente depende da comunidade da comunidade que determina esses requisitos até hoje inclusive não tivemos a notícia de que os associados solicitantes estão tendo alguma dificuldade pela questão da Covid-19 quando assim que tivermos alguma notícia alguma informação ao respeito logicamente tentaríamos compartilhá-la com a comunidade para que de alguma maneira isso possa ser resolvido mas até agora não vimos nada ao respeito muito obrigada Oscar na próxima consulta é de Eduardo Prêmio Oscar mencionou que esse ano se terminava o espaço de IPv4 na região do LACNIC há uma data estimada sim temos uma data estimada de fato se você quiser ver a data específica ou seja periodicamente nós temos isso na nossa página principal aí temos um link a este dado e hoje calculamos que estão em torno de julho ou agosto dependendo de tão nervosos que os solicitantes dependendo do grau de nervosismo dos solicitantes mas essa questão ou seja essa data não foi atrasada mesmo com a situação da pandemia eu me atrevo a dizer que vai inclusive acima vai até com mais rapidez do que o que calculamos pode ser que os associados estejam tendo mais necessidade de crescimento de endereços IP ou solicitantes também porque eu insisto que isso só não é só para novos solicitantes mas pode ser ou pode ser também que o fato de que esta data esteja tão próxima estamos a dois ou três meses de chegar lá isso talvez isso tenha motivado que muitos daqueles que tinham esta solicitação pendente realmente já se aproximem e façam a solicitação muito obrigada Oscar temos uma mais uma consulta mais relacionada ao endereçamento de IPv4 vem de Lorena Vicente e a consulta é como uma universidade pode solicitar endereçamento de IPv4 a forma de solicitar é através da página do LACNIC se vocês estão no México ou no Brasil podem fazer diretamente com o seu NIC NIC respectivo ou seja NIC México ou NIC Brasil se estão fora desses dois países fazem diretamente conosco www.lacnic.net na parte de serviços podem iniciar o processo seja uma escola seja em escola técnica como usuário final ou seja provedor de acesso solicitam então como provedor de serviço o requisito é precisar de um espaço e precisar do mínimo necessário que está estabelecido pela política que se eu não me engano é de 25% de 1 barra 24 aproximadamente uns 60 endereços se eu não me engano se eu me engano por favor alguém que me corrija estamos vendo algumas consultas mais mas algumas não estão necessariamente relacionadas com as apresentações e por isso nós pedimos que as enviem a membresia arroba lacnic.net vamos deixar esse endereço de e-mail no chat e ficaremos aqui ficamos por aqui então Macarena sim obrigada Giovana obrigada a todos pelas perguntas e comentários damos concluída a sessão informativa para associados e comunidades do lacnic onde chegamos a alcançar a mais de 265 participantes informamos que as apresentações já estão publicadas na web do evento também nas próximas horas estarão publicados o vídeo desta a sessão